Baseado no fenômeno de autoajuda best-seller global, a sutil arte de não dar um hashtag arroba por cento. É um documentário cinematográfico projetado para nos ajudar a nos tornarmos pessoas menos horríveis. O próprio autor, Mark Menso, corta a porcaria para oferecer seu não dar, hashtag arroba por cento. Filosofia, uma dose de honestidade crua e revigorante que nos mostra como viver vidas mais contentes e fundamentadas. O diretor Nathan Price se apega a várias maneiras de visualizar os conceitos de Menso. Vemos encenações de incidentes e amizades que moldaram a vida do escritor, uma versão animada em estilo de história em quadrinhos da história de Hiro Onoda, o soldado japonês que se comprou a acreditar que a Segunda Guerra Mundial havia terminado, e vídeos de câmeras de pessoas atacando. A última pode ser uma escolha um pouco inapropriada, já que vem algum tempo depois dos sentimentos de Menso sobre os efeitos negativos do, real de destaque humano da mídia social. Isso pode soar como um conselho paternalista. Mas Menso entrega em cons tranquilizadores, tipo cara, ele pede um simples reconhecimento cultural de que, a maioria de nós é péssimo na maioria das coisas que fazemos, e tudo bem que fazem isso cair fácil. Menso revela suas epifanias sem nunca divulgar a fonte de sua experiência ou preencher o arco de sua carreira. Há um pouco de diferença entre professar ter tido apenas um emprego real e se tornar um autor de bestsellers. Menso posteriormente coescreveu as memórias de Will Smith em 2021. Mas se a sutil arte de não dar um hashtag arroba por cento, ajuda as pessoas, suas deficiências como o filme não importam muito.